Yasujiro Ozu é conhecido por ser o cineasta mais japonês entre os cineastas japoneses. Isso se estabelece sobretudo por sua misancene de equilíbrio, o seu cinema de equilíbrio. Isso acontece sobretudo a partir do embate dialético entre as estruturas que ele apresenta em sua misancene. Em primeiro lugar, o cinema de Ozu não é nem romântico, ou seja, nem exagerado e nem realista. A sua forma de comunicar o mundo está justamente nesse equilíbrio entre esses dois fatores. É um cinema que ao mesmo tempo que é super ensaiado, ao mesmo tempo não é nada exagerado. Nesse embate, Yasujiro Ozu apresenta algumas de suas características fundamentais para consolidar essa ideia japonesa. E nesse quesito, nós podemos averiguar justamente algumas das características simbólicas na espacialização de seu cinema. No uso dos espaços vazios. Esses espaços vazios, eles se consolidam sobretudo na transição de tempos. No momento em que Ozu vai transitar de um tempo para o outro, nós vemos espaços onde teoricamente nada acontece. Um chinelo no chão, placas japonesas espalhadas pela paisagem, elementos da paisagem que nos configuram e nos colocam na cultura japonesa. espaços vazios onde teoricamente nada acontece. Teoricamente, mas que provocam uma tensão pelo que pode acontecer. Não uma tensão de suspense, mas uma tensão de significados, de simbologias e de criação, de materialização de espacializações. Nesse sentido, quando a gente entra de fato em cena, quando esses espaços vazios começam a se preencher, eles sempre se iniciam com esses vazios. E Ozu vai completando esses espaços a partir de sua encenação super ensaiada. Nós vemos, por exemplo, como uma nova característica que a gente pode averiguar aqui, os múltiplos enquadramentos que Ozu faz, sobretudo se aproveitando da arquitetura japonesa clássica. E nesse sentido, nós vemos alguns quadrados que se sobrepõem e fazem uma profundidade de campo. E dos vazios dos espaços que se consolidam, os personagens vão entrando, desde o primeiro, no segundo ou no terceiro plano. A câmera de Ozu, dentro dessa estratégia que consolida essa cultura japonesa, também se configura da mesma forma. Sempre se utilizando de uma lente 50mm, que mais se aproxima do olho humano, Ozu posiciona sua câmera próxima ao chão, da forma como os japoneses se sentam ao redor da mesa. E assim, pondo a sua câmera frente aos seus personagens, que olham através da câmera, nós nos sentimos pertencentes àquela conversa, pertencentes àquela mesa, pertencentes àquela cultura. Mas não só aí a gente vê o embate dialético dos filmes de Ozu. Ozu tem o costume de fazer filmes familiares, que contam histórias sobre a família tradicional japonesa, mas, sobretudo, pelo embate entre o tradicional e o moderno. Essa transição entre um Japão clássico e um Japão moderno. Mostrar esse conflito de gerações. A estrutura fílmica de seus filmes, portanto, se estabelecem em termos de conteúdo, nesse embate que gera um ritmo para o filme. E nesse sentido, para finalizar nosso vídeo, eu posso indicar alguns filmes que já nos apresentam essas características, tais quais Pai e Filha, Também Fomos Felizes e Era Uma Vez em Tóquio. Três filmes que compõem a chamada Trilogia de Noriko.